Tô com saudade do teu cheiro Do gosto gostoso do beijo Tô com saudade de nós Das noites de chuva no sofá da sala Eu canto na inglês, você dando risada Tô com saudade de nós Por que cê não volta? Ou deixa eu voltar pra você? A gente ainda se gosta Será que só você que não vê? Pergunta pro sol Quem é você? Metade de mim vai te responder Pergunta pra lua Quem é que eu sou? Ela vai dizer seu grande amor Pergunta pro sol Quem é você? Metade de mim vai te responder Pergunta pra lua Quem é que eu sou? Ela vai dizer seu grande amor Por que cê não volta? Pergunta pro sol Ou deixa eu voltar pra você? Pergunta pro sol A gente ainda se gosta Será que só você que não vê? Pergunta pro sol Pergunta pro sol Quem é que eu sou? Pergunta pro sol 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 Pergunta pro sol